A delação premiada está ameaçada? Muita gente achou que sim, quando o Supremo nesta quarta-feira, 20 de junho, inocentou a presidente do PT, a senadora Gleisi Hoffmann, contra quem só havia testemunhos, aliás, contraditórios e nenhuma prova concreta. Mas um dia depois daquela decisão, o Supremo se debruçou sobre outra questão envolvendo a delação premiada e demonstrou que qualquer conclusão taxativa sobre os movimentos do Judiciário, em meio à Lava Jato, pode ser precipitada. A Polícia Federal, há tempos, quer fechar a delação premiada. A atribuição hoje é exclusiva do Ministério Público e a disputa foi parar no Supremo. Os ministros decidiram que os policiais federais podem sim fechar a delação se o instrumento se mostrar necessário a obtenção de provas. Mas, ao contrário dos procuradores, os policiais federais não poderão negociar benefícios com os réus. O Ministério Público manterá essa prerrogativa, mas o juiz da causa poderá determinar esses benefícios sem consultar o Ministério Público e homologar a delação que tiver sido fechada pela Polícia Federal. É possível que a decisão favoreça os réus, que a partir de agora vão poder negociar com uma ou outra instituição. É possível ainda que essa disputa aumente a tensão entre os poderes e essa tensão seja usada por advogados em benefício dos réus. O que não dá para dizer é que esse instrumento tenha sido enfraquecido. A delação premiada está aí e, sem ela, a Lava Jato não teria ido a lugar algum. O que resta agora é os órgãos do Judiciário se entenderem ou destruírem esse instrumento numa briga intestina pelo poder.